Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 72, keyword ad. O que é isso? É um anúncio, é uma publicidade em que a pessoa ganha alguma coisa pra te ouvir, pra te ler, tá? Como que isso funciona? Uma vez eu... foi engraçado, uma vez eu ganhei de presente uma viagem pra Cancun, né? Veio a viagem pra Cancun de presente de uma empresa de turismo e eu pensei, caralho, que loucura, que sorte, né? Uma longa história, tá no restaurante, a gente preencheu um formulário eu e minha ex-namorada, preencheu um formulário aí, ok, entregamos o formulário e depois de uns dois dias ligaram falando que a gente foi selecionado pra ganhar a viagem pra Cancun. Aí, beleza, chegamos lá no... chegamos no lugar e aí esse lugar foi muito louco, assim porque ele falou, beleza, no fim da... olha, eu vou te apresentar a empresa, eu vou te apresentar nossos serviços e depois, no fim, eu te dou o papel pra você com as suas diárias em Cancun, tá bom? Aí eu, beleza, tá bom. Então, eu ouvi toda a apresentação de vendas deles eu assisti todos os vídeos que eles passaram eu ouvi toda a oferta que eles tinham pra me fazer do serviço de concierge que eles vendiam eles me ofereceram, tentaram, negociaram comigo ou seja, eu estive, entre aspas, refém de toda a apresentação comercial deles porque eu ia receber algo em troca. Então, é uma publicidade ali, né? Foi uma estratégia de vendas em que eu tinha que passar por todo o processo lá pra conseguir ganhar o que eu queria ganhar. Qual que é a vantagem aí? A vantagem é que eles garantem que eu vou ver e ouvir tudo e nessa brincadeira eu fiquei três horas lá praticamente numa lavagem cerebral foi uma estratégia muito boa e muito bem executada eu acabei não comprando o produto que eles me ofereceram o serviço porque não fazia sentido nenhum pra mim o serviço de concierge e no fim eles me deram realmente o que eles prometeram então eles cumpriram com a palavra deles mas imagina quantas pessoas não fecham e fazem valer a pena eles entregarem essas diárias de graça, entendeu? Então, beleza, eles entregaram as diárias pra mim de graça tiveram prejuízo comigo mas eles devem ter fechado diversos outros serviços com outras pessoas que também ganharam a viagem que faz com que no fim das contas acabe valendo a pena a conta feche, entendeu? Então, é importante você pensar nessa, numa possibilidade como que eu posso entregar um presente pra alguém só que pra isso a pessoa tem que ler, ouvir ou assistir alguma apresentação minha e aí você consegue garantir que a pessoa vai ver a oferta que você tem a oferecer mesmo que, no caso, ela só queira ganhar coisa gratuita tá bom? Essa é a dica de hoje, então um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!